Bom dia! Nesse vídeo nós vamos ver um pouco sobre a história do Partido Democrata. O Partido Democrata é anterior ao Partido Republicano, na realidade uma das agremiações políticas mais antigas do mundo em funcionamento contínuo. Foi fundado em 8 de janeiro de 1828, só que as origens dele remontam até o próprio início dos Estados Unidos. Remonta ao antigo Partido Democrata Republicano de Thomas Jefferson e James Madison, em oposição ao Partido Federalista de Alexander Hamilton. Aí cabe a gente comentar sobre uma tensão que havia desde o início dos Estados Unidos, que ainda existe hoje lá, que é de um lado os que defendem mais governo e um governo centralizador, então que tudo deveria ser mais centralizado na União e da União gerar mudanças para a sociedade e tal, ou seja, uma coisa mais centralizadora e tal, mais de fortalecimento do Estado, mais estatólata. E de um outro lado, nos Estados Unidos, um grupo que defende descentralização, mais direitos individuais, força para os Estados, desde que os Estados não, dentro dos próprios Estados, limitem as liberdades individuais. Então eles defendem a autonomia dos Estados, desde que isso não prejudique a autonomia individual e seja um contraponto à União, ao governo centralizador. Então essa tensão nos Estados Unidos existe desde o começo até hoje. Por quê? Porque a Inglaterra não colonizou os Estados Unidos, ela colonizou as 13 colônias, né? As 13 colônias eram administradas diferente uma das outras. Então houve uma união entre elas que lutou contra a Inglaterra, com apoio da França e da Espanha. Depois eles se uniram e aí tem que dar um caráter para essa união, daí o nome Estados Unidos da América. Esse caráter vai ser mais centralizador, vai ser mais descentralizado, essa tensão existe até hoje. E aliás, um dos fatores que explica que os Estados Unidos é o que ele é, muito organizado, muito rico, é justamente ser uma nação muito descentralizada. Outra nação que serve de exemplo muito descentralizada, apesar de ser minúscula, é a Suíça. Então nós vemos aí dois grandes bons exemplos, como a descentralização é um bem. O Brasil também foi descentralizado até os anos 30, né? Infelizmente passou por um momento de um processo de centralização. Os Estados Unidos também, né? Não é tão descentralizado como era lá no século XIX, mas perto de outros lugares do mundo é bem... ainda não é um lugar assim onde a união manda e desmanda, como por exemplo no Brasil, né? Então, o grupo político que defendia descentralização, força para os Estados, era ligado a Thomas Jefferson. Esse grupo tinha ideias políticas e econômicas muito boas. Na esfera social, daqui a pouco eu vou comentar péssimas, mas na esfera política e econômica, excelentes. Então esse grupo era contra o Banco Central, esse grupo defendia livre mercado, baixas taxas de importação, até mesmo inexistência, ou seja, liberdade para os mercados, liberdades individuais, sem imposto de importação, liberdade para exportar, sem Banco Central, padrão ouro, eles defendiam o padrão ouro. Por isso que os Estados Unidos demorou muito tempo para ter um Banco Central, só foi no tempo do Drew Wilson, porque havia então um grupo político forte que se opunha a isso, né? Eles eram totalmente contra a intervenção governamental na economia, diziam que beneficiava apenas grandes grupos e criava monopólios e favorecia os ricos. Olha, visões excelentes que dá para acenar embaixo. Eles viam a atuação do governo na economia, assim, muito ruim. Defendiam a autonomia do artesão, do agricultor comum, etc. Ou seja, eles tinham uma visão oposta de hoje, daqui a pouco eu vou comentar. Esse partido republicano federalista vai gerar o Partido Democrata, né? Que tinha então essas ideias que eu estou comentando. O lado ruim dessa visão do grupo do Jefferson, né? O Hamilton era o líder federalista, centralizador, etc. Que queria tudo na mão do Estado e tal. Aí poderiam perguntar isso. E o George Washington? O George Washington nem gostava de partido político, para se ter uma ideia. Então, essas discussões lá nos Estados Unidos já vêm lá do começo da nação, né? E aí, então, o lado ruim dessa visão do Jefferson, que esses democratas, né? Eles eram racistas, eles defendiam a escravidão, e eles odiavam os índios, né? Então, fizeram programas de perseguição aos índios, de realocação de índios, massacres, etc. Se opuseram a escravidão, se opuseram a liberdade de os negros e brancos terem os mesmos direitos, os direitos só valeriam para os brancos e os negros terem menos direitos. Em suma, eles eram racistas, defendiam o apartheid social entre brancos e negros, defendiam a supremacia racial branca e tal. Tinha ideias péssimas nessa área. Chegou um momento que tinha muitos democratas que apoiavam e pertenceram ao Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan é aquele movimento que usavam aquelas túnicas brancas horrorosas e chegaram a matar negros, só por eles serem negros. Também perseguiam muito catórios, também perseguiram judeus, também um grupo extremamente radical com apoio entre os democratas, né? Então, esse era o lado ruim aí da história. Vamos agora ver as etapas, né, do Partido Democrata. Então, a origem dele nesse tal Partido Republicano-Democrata. Logo, esse partido rachou e aí se criou nele o Partido Democrata, que foi um sucessor de uma facção do Partido Democrata-Republicano, né? E esse partido dominou a política americana até a década de 1830, quando surgiram os Whigs, que eu já comentei no outro vídeo, que foi uma das bases para o Partido Republicano. O primeiro presidente democrata foi Andrew Jackson e o último, obviamente, o John Biden, né? Durante a Guerra da Secessão, obviamente, o Partido Democrata... O Partido Democrata também rachou na Guerra da Secessão entre os chamados democratas de guerra e os democratas da paz, né? Mas da Guerra da Secessão até o começo do século XX, os democratas dominavam o sul dos Estados Unidos, né? Era o chamado sul sólido, amplamente dominado pelos democratas. Os republicanos tinham pouquíssimo espaço lá, assim como os democratas, tinham pouquíssimo espaço no Nordeste americano. E aí como é que a coisa se inverteu, né? Então, teve um presidente que mudou muito a história americana, mas propriamente ele não tinha nenhuma mentalidade republicana e nenhuma mentalidade democrata. Ele era do Partido Democrata, mas ele tinha uma mentalidade diferente que dominou há muitos anos a política americana, chamada do progressismo americano, né? Eu não vou avançar nesse nome, mas vale a pena muito ler um livro do Jonathan Goldberg, chamado Fascismo de Esquerda, que ele é o melhor livro que tem sobre o progressismo dos Estados Unidos. Esse presidente que mudou muito os Estados Unidos foi o Woodrow Wilson, né? O presidente da Primeira Guerra Mundial, criou o Banco Central, criou normas regulatórias, fez a censura, a lei seca, e ele mesmo um racista, tremeu, racista e eugenista, a favor do Estado forte e tal. Mas propriamente ele era progressista, né? Havia progressista também do Partido Republicano e progressista do Partido Democrata. Foi um movimento que dominou muito dos Estados Unidos até o advento do Franklin Roosevelt. O Franklin Roosevelt começa a mudar, Franklin Roosevelt, principalmente o Truman, vão mudar completamente a linha dos democratas. Então, o Roosevelt assumiu com uma crise violenta econômica, fruto da crise de 1929, fez o New Deal, muito criticado por alguns, elogiado por outros. Aí os democratas tinham em dois grupos, os pró-New Deal, chamados democratas do New Deal, e os democratas conservadores. Hoje usar o termo democrata e conservador parece ser contradição, mas até os anos 50, o bastião do conservadorismo pertencia ao Partido Democrata. E aí, então, com muita intervenção na economia, muita burocratização, a mentalidade do Roosevelt era completamente diferente da mentalidade do Jefferson na origem. completamente diferente da mentalidade dos primeiros democratas do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Aí já gerou, então, a forte mudança aí entre os democratas. Faltava mudança no lado social, defender direitos de afrodescendentes, latinos, etc., que é a plataforma que faz a alma dos democratas hoje, e recentemente com a agenda ambiental também. Essa mudança na área social veio com o Truman, né? Então, o Truman começou. O Truman era democrata também, era vice do Roosevelt, o Roosevelt morreu, assumiu o Truman. E aí, então, o Truman começou políticas sociais, né? E aí o Partido Republicano, que percebeu que o Partido Democrata estava abandonando o Sul, o Partido Republicano começou a fazer um discurso pró-Sul. E aí teve a chamada inversão de polaridade nos Estados Unidos, também chamada de inversão eleitoral crítica, ou ainda realinhamento político. O Partido Republicano foi por um lado, o Partido Democrata foi por outro lado. Isso aí aconteceu geograficamente e também em relação a grupos políticos. até o tempo do Truman, negros, latinos, etc., se apoiavam no Partido Republicano. Havia a memória do Lincoln, que aboliu a escravidão, de outros políticos históricos do Partido Democrata que defendiam o interesse de negros, que o Nordeste americano nunca foi muito favorável à escravidão, etc. E o Sul conservador, que queria manter a escravidão, o Estado do Escócio, se apoiava entre os democratas. Essa era a linha. Aí houve essa inversão no qual os republicanos, então, passaram a desenvolver um discurso conservador olhando para o Sul. Depois também chamou-se também o chamado da Bible Belt, o cinturão da Bíblia. E aí esses republicanos começaram, então, a fazer um discurso pró-Sul em atendimento aos brancos conservadores do Sul, gente do Alabama, da Flórida, do Texas, da Louisiana, etc., começou a fazer um discurso para os brancos dessa zona lá do Sul dos Estados Unidos, e os democratas começaram a fazer um discurso pró-Nordeste americano, direitos civis, defendendo direitos dos negros, dos latinos, etc., dos índios, etc., então, houve uma forte inversão geográfica e uma forte inversão de apoio dos grupos extremamente radical e impressionante, né? E aí, então, o grande marco dessa inversão foi o Kennedy, né? Então, o Kennedy, ele era de Massachusetts e o jeito dele de pensar completamente diferente dos democratas do século XIX. Nem dá para dizer que seria o mesmo partido. Um democrata do século XIX que acordasse e visse o discurso do Kennedy ia cair de costas, quer dizer, está falando o oposto do que o partido defenderia. Então, o grande marco dessa inversão de polaridade foi o Kennedy, um homem do Nordeste americano com um discurso pró-direitos, pró-isso, pró-aquilo, que aí teve nascer depois do assassinato dele, assumiu o Lyndon Johnson, que, então, propriamente no mandato do Lyndon Johnson é que se acabou com a segregação racial nos Estados Unidos, porque havia segregação nos Estados do Sul por lei, então, os restaurantes do Sul, por exemplo, podiam montar lugares que era proibido a entrada de negro. Em alguns lugares do Sul, se tivesse num ônibus, o negro tinha que levantar para um branco sentar. Quer dizer, é um absurdo, uma coisa completamente, revoltante, uma coisa completamente absurda, o que havia lá no Sul dos Estados Unidos. Então, foi muito bom ter abolido todas essas leis segregacionistas. Os Estados Unidos tinham, não com esse nome, apartage é o nome da África do Sul, mas tinha um apartage lá que durou até os anos 60. Como o Partido Democrata é que fez o principal movimento de abolir essa segregação racial. Então, todos esses afrodescendentes, minorias, etc., se juntaram no Partido Democrata. E o Partido Republicano, que historicamente eram os defensores dos escravos, partiram, então, para uma linha mais conservadora. Impressionante essa inversão de polaridade entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Aí, depois do... Aliás, o Lyndon Johnson era um fulano horroroso, um fulano com... Acho que o presidente americano com a pior fama de trato social. Ele era tido como arrogante, inconveniente, um fulano... Um fulano para quem o conheceu, um fulano assim... Muitos até diziam repulsivo, né? Fulano assim horroroso. Aí, depois do Lyndon Johnson, assumiu, então, o Nixon. Aí, o Nixon... O Partido Republicano se enfraqueceu com o pedido do Watergate. Aí, assumiu o Carter. O Carter era um presidente muito fraco, pegou vários problemas, tanto econômicos como de política internacional com a crise do Irã, etc. Aí, assumiu o Reagan, aí, na sequência, veio o Bush, depois veio o Bill Clinton. O Bill Clinton é uma linha nova também, é dos democratas um pouco diferente da linha lá do Kennedy, do Louis Loura, chamado de terceira via, que era a mesma linha do Tony Blair da Inglaterra e que o Fernando Henrique, também aqui do Brasil, queria se encaixar numa espécie de terceira via, no qual, na economia, deveria dar bastante força para o mercado e tal, mas deveria ter certa intervenção no âmbito social e tal, né? A própria política de bem-estar social dos Estados Unidos, defendida pelos democráticos, nasceu com o Franklin Roosevelt, eu tinha esquecido de falar, né? O Bill Clinton, de fato, durante o governo do Bill Clinton, os Estados Unidos cresceu, cresceu muito, foi um período de grande prosperidade nos Estados Unidos, né? O déficit público e o orçamento americano ficaram em ordem durante o mandato, os dois mandatos do Bill Clinton, tanto é que ele tem um vídeo que ficou famoso, né? Porque ele colocou um zero, que era o tamanho do déficit público americano, e então foi um período de grande prosperidade econômica, nessa linha, ele se alinhava mais do que os republicanos pensavam. Em outras, o Bill Clinton fez aquelas demagogias típicas de democrata, né? Aí ele foi sucedido por Bush e Filho, depois do Bush e Filho veio o Obama, a minha visão, acho que foi o presidente mais demagogo da história dos Estados Unidos, né? Contou lá o Obama Care, grandes discursos e tal, na parte que não fazia nada, só enrolava, presidente extremamente demagogo, e que pertencia a uma ala mais engraçada, embora a Hillary Clinton seja esposa do Bill Clinton, o pensamento da Obama e Hiller era diferente do pensamento do Bill Clinton, né? O Bill Clinton tinha o projeto de governo dele diferente do projeto do Obama, mesmo diferente da esposa, né? Esposa daquela era mais radical, lá, democrata e tal, né? Então, e aí depois do Obama, então, veio o Trump, depois do Trump, o Joe Biden, que é um presidente que eu nem vou comentar, né? Ele tá na mídia as bobagens que ele faz, o presidente que não tinha nem condição de ter esse mandato e que acabou agora, né, renunciando à reeleição e agora está lá a Kamala Harris, né? Assim como o Partido Republicano, o Partido Democrata também tem, né, os seus níveis, desde a extrema esquerda, que é mais esquerda que o PT, até um grupo de democratas, você não sabe nem se eles são democratas ou republicanos, porque as ideias acabam sendo muito próximas, né? E atualmente, eles estão muito focados, principalmente na Califórnia, sobre a preservação ambiental, né? Então, eles estão muito focados aí nessa agenda, né? Então, vamos ficando por aqui, espero que tenha ficado claro tanto o panorama, né, dados os limites desse vídeo, não dá pra falar muita coisa, tanto em relação ao Partido Democrata como em Partido Republicano. Vamos ficando por aqui, obrigado. Obrigado.